Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim, né gente? Trazendo mais matérias e saúde, saúde pelas plantas no caso e no caso na beira de uma grota aqui. Estou filmando aqui gente, exatamente a flor da paineira rosa. Não sei se vocês conhecem a paineira rosa, essa aqui ó, essa linda flor aqui ó, ela também é conhecida como barriguda, o nome científico dela é ceiba espiosa. Então, para que ela serve gente? Ela é muito boa para impotência, os homens que têm problema de impotência, ela é muito boa, viu gente? Diminui um pouquinho o zoom aqui. Aqui ó, esse aqui é o tronco dela, essa aqui tem os espinhos aqui ó, está vendo? Ela até confunde ela com a mamica de porca, mas essa aqui não gente, é barriguda, barriguda ou a paineira rosa. Como eu disse, ela é muito boa para os homens para impotência, para garganta. Gente, se vocês têm problema de traumatismo, ela também é muito boa, viu? Eu aconselho. Também para gengiva. E outra coisa gente, ela é muito boa depurativa do sangue. Você tem problema no sangue, ela é muito boa depurativa. E para as mulheres? Para as mulheres também gente, ela é muito boa para o útero e o ovário. Se você tem inflamação, ela é muito boa, viu? Você pode utilizar a casca ou a folha. Tenho aqui uma flor no baixo que caiu aqui. Vou até mostrar para vocês aqui gente. Isso aqui geralmente os bichos comem a flor dela, se você pelo cheiro. Aí. Essa aqui é a flor da paineira rosa. Aí ela vai ter semente, caso vocês queiram também plantar na sua região. Vou ter essa planta também. Vou botar colhendo semente ou caso vocês queiram uma casca, alguma coisa assim. Eu posso vir e conseguir um pouquinho para vocês. vocês. Beleza gente? Um abraço a todos. Fiquem com Deus e boa saúde.